Vai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor Que eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois do meu 18 pra mim tanto... Se liga nesse meu parceiro, porque agora você que treine Vê se embora sempre parecendo aqueles operários da CPTN E faz o parceiro ferrando até o começo desse meu parceiro Fica mostro agora nessa rima que eu sou muito mais cristalheiro Cê é da CPTN, fica mostro aqui na improvisação Você hoje traiu uma roteiro que veio aqui pra passar em vão E se você consegue fazer essa base, porque aqui você só pega quase Porque na hora você vai pagar uma que diz que eu me caso É barreteiro, tão boa na sua boca Já que cê é barreteiro, sua cara fritou mais do que uma puruluca Aê, tu nunca é talento pra demonstrar Por isso que eu cheguei que sua mente vai te espancar Mata ele, mata ele, mata ele Aê, bala de faróis mano Aê, chego na improvisação vai vendo mano Chega o seu mano enquanto você treme Você falou de CPTN, mas quando batalha quanto mudando você treme Só pra você ver que é assim Porque você sabe que você tá com chinelo É CPTN, mas no tríneo da caminhada do rap pode passar quando atropelo E aí, só pra você ver que essa aqui é de boa introvisada Deixa eu ver que a chave beat só pra você ver o irmão que não pega nada nem Pra você ver que aqui a ideia é ser meia Serra ou caga demais, eu te quero ficar na bunda Que você vai passar a aldeia Só pra você ver que a sessão Mano rimando a improvisação Eu sou brum, pode ser trap, mas é bom pep Eu sou culagem só pra você ver que eu tô na sessão Mano hip hop é de coração É nem TV, mas quando eu represento o meu rap é pesado Então eu saio de baixo Aí, família, vamos pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do Hokage Da hora, barulho pra quem gostou das rimas do Gudan Hokage, 3, 2, 1 Hokage 1 a 0 Gudan recomeça Vamos passar uma energia da hora Eu quero ver, quero ver Sonho замет É isso aí algum da infância буд an'é Oh, 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 ho, oh, ho Não gostar de falar de quê, não gostar de falar de quê�� Mano, pra você ver que é que o Gudano te atura Tá com uma índia na camisa, mas no rap cê nunca Escuta, representa aqui nossa cultura Só pra você ver que é que o rap, mano, cê não tá na nossa altura Só pra você ver que eu tô nesse momento Cê sabe que é que o Gudano é pesado do que esse vento Minhas rimas estão pegadas, depois que eu te matar É seu filho que vai herdar os retardamentos Só pra você ver que eu me encaixei E mano, agora, mano, agora tudo que eu te matei Porque minha rima, mano, é verdadeira Cê sabe que cê tá com a barriga, mas não representa a cultura brasileira Só pra você ver, mano, cê vai sair furado agora, mano, que nem pitadeira Só pra você ver, irmão, que aqui eu represento o mano mostrando que eu sou MC Porque cê tá ligado que eu te vejo o sacode Falou de CPTM, mas cê nunca vai tá no trilho do hip hop Basta ele, basta ele, basta ele, basta ele Basta ele, basta ele, basta ele, basta ele L bermação do hip hop Cê falou de índio, cê atrapalha Índio é tupi, cê chegou por piorou a batalha Aê! Se eu não tape e socioe E aí, parceiro, porque você tá ligado, você que faz aqui o palmo improvisado, é o Vodã, explico nessa noite, para de fazer rap e vai beber a Vodão Doce, aê. Vamos lá, porque você tá de alinha, entende, parceiro, que sempre se encaminha, vamos lá, parceiros, faz uma empresa, igual a buzina do que bebe a Vodão Doce, só derrota agora a cerveja. E aí, família, vamos pra rotação, ordem de rima, barulho pra quem gostou das rimas do Vodã, barulho pras rimas do Rokage, jurados 3, 2, 1, Rokage, próxima fase, barulho pra Majora.